O campeonato de Jameel chegou aqui no servidor chinês e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as builds que a galera está utilizando do Oneiros. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Oneiros. De sangue, seia, awakening, tivemos aqui Oneiros suporte, tivemos Oneiros DPS, mas a maioria dos jogadores estão preferindo Oneiros defensivo. Por que que será, né? Vamos ver algumas gameplays e vamos conversar sobre isso também. Será que a melhor build é deixar o Oneiro com uma maior sobrevivência do que com uma maior ofensividade? Então, bora lá conferir até mesmo a taxa de vitória, mas eu vou apresentar aqui as builds e algumas gameplays para vocês também. Beleza? Então vamos aqui no primeiro time. O primeiro time está usando aqui um time de árvore da ressurreição. Uma build que eu vejo que ela é bem tuep, já que se você eliminar o Oneiros, o Oneiros pode vir para frente ainda mais com o Oneiros. Até que ele está rápido, né? E já pode dar um ataque em área, além de também, como posso dizer, ele pode usar sua skill de custo 2, recuperar shield, por exemplo. Ou ele pode dar aquele ataque rebentando todo mundo com o quebra-tela, né? Então essa seria uma estratégia que eles estão utilizando aqui também no Oneiros, quebra de tuep, né? Eles estão usando também esse cosmo aqui, o cosmo novo, ó. Está dando muito cosmo novo aqui, beleza? Ele é um cosmo de perfuração, então ele substituiu o Galho, todos os Oneiros estão com esse cosmo. Então deve ser que a matemática aqui dos chineses pode falar que é os dias contados do Galho. E ele obteve uma vitória nessa build aqui também, beleza? O outro time não usou Oneiros, tá? Então vamos para o segundo time aqui, ó. Esse time aqui também, ele já usou o Oneiros e obteve também a sua vitória, enquanto o outro time também usou Oneiros e obteve a vitória. Lembrando que o Oneiros do lado esquerdo teve uma derrota e uma vitória, beleza? Então esse daqui, ele está usando a build de Fuxia, né? De sobrevivência. A gente avaliando aqui o time dele também. Então o time um pouquinho com uma certa sobrevivência, temos aqui a exclamação de Atena e também o Aldebo para atacar dano, mas ele não tem cura. O outro já usa um time bem mais... Deixa a build dele ofensiva, já que você consegue proteger o Oneiros. O que que eu imagino? A galera está utilizando aqui o Oneiros para... Tipo assim, como o alvo principal, a galera está querendo eliminar o Oneiros e por isso estão utilizando ele assim, de Shiryu, de Shun Divino. Mas a gente vai ver essa gameplay aqui, desse Oneiros, porque aquele ali eu vou trazer no vídeo do Ogseus, que a gente vai fazer uma análise do desempenho do Ogseus também, beleza? Então por isso que eu não vou tentar, né? Vou trazer a gameplay do Ogseus aqui, então vamos conferir essa gameplay que ele também teve a sua vitória. Então vamos colocar aqui velocidade vezes 2. Então essa build aqui está usando a aceleração do Aldebo Divino, né? Está aparecendo muito a aceleração de Aldebo Divino aqui, diga-se de passagem. Ela tirou ali a alma do Alune. A Trinaleia ativou todos os ataques no Alune também. Lembrando que tem vídeo de build de Oneiros no Duelos Galácticos aqui no canal também, tá? Lá os builds são mais meta, podemos dizer assim, né? Mas tem o Oneiros também que eu falo mais da skill 3 dele, da importância da skill 3 dele. Então o Alune ali praticamente já está falecido, né? Então começou muito o Easy nessa luta. O Alune quando ele falece com essa skill 3 é muito bugado, né? Não conseguiu eliminar ali o... O cano, né? Então ali o Oneiros, ele fez nada, porque ele... Foi uma gameplay muito horrorosa, né? Isso aí, eu não recomendo vocês fazerem esse tipo de gameplay do Oneiros. O Oneiros, se ele não tiver dor de energia na sua vez, vai piorar. Mas é porque o inimigo, ele cauterou o cano com o Ayakos também. Talvez ele poderia somente usar o ataque básico, ou ele usou a exclamação ali. Na roda da One, não lembro se ele gastou energia na exclamação, tentando eliminar o inimigo. Beleza, ele já anulou o dano ali da exclamação. Olha só, ele devolve... Assim, é zica, né? Você anular o dano do Xion. Mas o Xion, ele tá dando contra-ataque no Xion e acelerando a sua evolução também, né? Só que aí você vai perder um zero dano. Isso aí pode ser um pouquinho complicado. Então tá ali, ó. Agora ele já vai dar o ataque dele em área. Ele já aumentou o dano do Oneiros. Então muito da hora isso aqui também. Só virou lenda. E assim, ele venceu com o Oneiros praticamente fazendo nada, né? Fazendo nada esse Oneiros aqui, porque teve uma gameplay muito lenta por causa dos outros carinhas aí. Aqui eu achei inusitada essa build do Oneiros. Ele usa esse cosmo que eu esqueci o nome dele, né? Que faz você, tipo, tancar nas duas primeiras rodadas e perder a sua segunda rodada. O que vocês acham desse cosmo do Oneiros? Eu achei um pouco inusitado, né? Porque você pode desacelerar o seu Oneiros. Você vai deixar ele bem mais tanque até chegar à sua rodada 3. Mas é uma build mais que, tipo assim, não vai sobrar energia na rodada 2, né? E esse Oneiros aqui, ele já tá usando a build de Fuxa, que é uma build de sobrevivência. Então vamos conferir essa gameplay. E aí, né, usando o Fuxa, como vocês podem ver, tem poucos jogadores utilizando o Oneiros para dano. Então quando vocês falam assim, ah, mas o Oneiros tá causando muito dano. Cara, a galera não tá usando o Oneiros. É tipo o Thanatos de Fuxa. Eles tão usando, assim, eu acho que é muito dano, é muito alone. E essa luta aqui também tem o Cano de Gêmeos, né? Com a sua nova skin. E o final dela, que essa aqui eu lembro, é bem da hora o final dela, velho. Tão usando aí, né, o Aldebo Divino com... Com o Depteros. Como sempre, né, usando aí a estratégia do Depteros. Tem da Ataquinhara também, né? Só o Ixi de Luxo. Outro detalhe também, eu mostrei esse combinho, que eles tão usando muito o combinho de Doku com o Cano. Alguns utilizam o Shun MM, como eu mostrei no vídeo do Cano, né? Pra quem não viu esse vídeo do Cano, onde eu mostro como o Cano fica intancável com esse combo tri. Mostra o meu time lá também. Eu vou deixar nos cards, pra vocês darem uma conferida. E é OP, tá? É OP. E o que vocês acharam da skin do Cano também? Vocês gostaram? Não gostaram? Né? É assim, eu sou mais dele futurista, mas, sei lá, pra mim tá... Ok. Não tá... Não diferente, eu não gostei da... Da skill dele, acho que isso muda as cores. Tá azul, né? Explosando, não lembro. Agora acho que a cor dele é amarelo, laranjado. Agora buguei aqui na cor do... Do Cano. E eu sou mais fã de azul, então... Com certeza eu vou gostar, porque eu gosto de efeitos azuis. Então tá aqui, ó. Voltando aqui, falar do Oneiros. Tão tirando ali, deixa eu ver se ele tirou a alma do Oneiros aqui. Não tirou a alma do Oneiros? Tiro a alma do Oneiros, né? Porque se tirar a alma do Oneiros, ele... Deixa ele vulnerável, né? Então não adianta ele ficar gerando aquele tanto de shield, gerando cura. Obviamente o Aldebaran... Vai dar o contra-ataque nele também, tá? E aí... Deixa eu ver, não, o Aldebaran não dá o contra-ataque nele, não. Vai dar o contra-ataque na alma, né? Tem isso. Então anulou ali o dano do Aldebar. O Aldebaran já pode causar dano agora, se eu não me engano. Acho que vai sair ali o zero dano nele. Tirou ali da Persephone. Então lá vai Cano lá, tentando bater na Persephone. Ou não é essa a gameplay da Persephone? Não, acho que não é essa a gameplay, não. Acho que essa aqui vai ser outra. Então anulou ali o dano do nosso amigo, Aldebaran. Então o Aldebaran vai continuar causando zero dano, olha lá. Aqui ele usou a skill 2. Quer dizer, ele não tá causando zero dano, né? Porque tá causando dano na alma, se eu não me engano. Eu fico confuso agora com o Aldebaran. Ele minou, né? Ou achou o dano bem alto, pra falar a verdade, desse Oneiros, pra sua skill 2 agora. E ele que tá com aquele cosmo estranho, né? E perde a rodada 2. Então deu ali um buff de dano na exclamação, pra machucar. Ele tá batendo aqui na lateral, né? Do Oneiros. Lembrando que ele voltou ali com dano na alma, né? Porque a alma acertou ele pela lateral. Aí ele já evoluiu e já causou um dano e já levou um ali, né, velho? E vocês podem ver, como eu mostrei no DG, eles não estão utilizando muito o ataque quebra-tela, né, velho? Só mesmo o ataque gera shield. Olha lá, gera shield de novo. Olha o shieldzinho dele. Eu não sei se ele tá com alguma limitação pra usar o quebra-tela. Porque eles estão usando muito pouco. Será que tem alguma coisa que eu não entendi? E aí o Kano, né? Vai dar aquela finalizada que o Kano... Cara, o Kano tá muito OP, velho. O Kano tá muito OP. E aí deu uma explosão na cara do Oneiros. Tivemos um Oneiros aqui no build de congelamento, tá? Então aqui pra vocês verem a build dele. Fuxia também. Eles estão usando muito Fuxia. E aqui também temos um outro Oneiros, né? E também eles estão usando Oneiros muito de Fuxia. Mais uma build de Oneiros aqui, de Fuxia. Só que esse aqui já tá de galho, né? Não sei se ele conseguiu comprar o suficiente aí para usar o novo Cosmo. Ele venceu também. Também você pode ver que o winrate do Oneiros tá assim, absurdo. E os que perderam, jogaram com ele novamente e venceram. Tirando o Formação de Gelo. Formação de Gelo só perdeu mesmo. E de resto aqui não temos mais Oneiros. Essa aqui é a última build do Oneiros. Oneiros em time de Persephone com o Odisseus. Que eu vou trazer a gameplay no vídeo do Odisseus. Temos esse Oneiros aqui que perdeu também. Então vamos ver esse Oneiros perdendo aqui com o time de Gelo. Vamos ver o time de Gelo em ação. Oneiros com a June. E aproveita esse momento para deixar aquela moral com o seu like. Sua inscrição. Se eu preciso compartilhar. Se vocês estão ligados. Para ajudar aquela moral no canal. Eu não estou mostrando algumas gameplays do Oneiros aqui. Porque eu pretendo fazer outros vídeos aí com o Jamiel. E tem mais dois vídeos que eu pretendo separar do Jamiel. Se der tempo para eu gravar. Por isso que eu não estou mostrando todos. Porque vai ter gameplay do Oneiros com o Odisseus e tal. E vai ter talvez um surpresa aí também. Se vocês repararem. Teve um personagem bem inusitado. Que apareceu bastante aqui. Eu quero fazer vídeo para vocês também dele. Aqui está usando o counter do Oneiros também. Que é o Hypnose. O Hypnose é um personagem que está alterando muito o Oneiros. No quesito dos contra-ataques. Então demora ele a acelerar. E aqui o time de baixo não deixou energia para o Oneiros. O que é muito importante. Como eu já disse para vocês. Deixar aí o custo 2 para o Oneiros também. Mas aí eu gostaria de saber de vocês. Se vocês hyparam mais o Oneiros de Fuxia. Ou Oneiros de suporte tanque. Ou Oneiros de DPS. A galera como vocês podem ver. Está usando ele muito. Muito de Fuxia mesmo. Eu não sei se isso vai virar realidade no global também. Isso aí fica um mistério para a gente. Ele deixou ali o Oneiros. Ele purificou. Ah não. Agora ele está tontinho. Será que o Oneiros está tão papelzão assim para... O dano é esse do Alone cara. Trocado com esse dano aí do Alone. Alone imitando ali. Demais. Aí não deu cheiro a esse time de gelo não. Que perdeu três vezes também. Esse time de gelo. Coitado desse time de gelo. E faleceu. Não é só Alone. Aqui deu só Alone. Alone ainda é mito para caramba. Né galera. E como vocês puderam ver também. Na maioria dos game plays. O Oneiros. Acho que foi todas né. Não usou a skill Cabratela. Só mesmo a skill de Jera's Shield. Então galera. Esse aí foi um pouquinho das builds do Oneiros. Do winrate dele. Como eu disse para você. Está bem alto. E fica colado. Que eu vou trazer mais Jamiel aí. Com Oneiros. Tá certo. Vai ter vídeo aí do Odisseus. Eu comentando do Odisseus. Por que que a Saori saiu aqui do meta também. Do chinês. A Saori não apareceu no Jamiel. E eu vou comentar isso aí. No vídeo do Odisseus. Então não esqueça de deixar aquele sininho ligado. Quando sair o vídeo. Esse ou outros aqui no canal. São dois diários. Você ser notificado também. Beleza. Então vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou das builds do Oneiros. Não foram as melhores replays aqui. Mas se vocês quiserem ver mais vídeos do Oneiros. Tem ele no DG. Que eu vou deixar nos cards. E também o vídeo do combinho do cano também. Que eu vou deixar nos cards. Se vocês quiserem ver o meu PVP. Um pouquinho aí em ação. Beleza. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.